Como é que fala lá no interior? Ganhemos! Hoje nós ganhemos! Ha ha ha! A minha torcida brasileira preferida Bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense falar Desde já peço a você Que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá o like Compartilha, peça pra quem Você compartilhar, também se inscrever Dá aquele like e compartilhar, beleza? Derby Vencido Palmeiras 2 Corinthians 1, rapaz Olha, mas esse placar aí, velho É aquele negócio, o Palmeiras só não ganhou demais Porque não tem um definidor Porque não tem um centroavante Porque não dá pra gente ficar Dependendo de Rony lá na frente Como falso 9, cara Ele é muito ruim pra chutar a bola Ele se embrando com a bola Ele é muito bom taticamente, corre pra caramba Mas, velho, ele perde muito o gol, velho Não pode, não pode perder gol daquele jeito Então, o Palmeiras poderia ter empatado esse jogo Como poderia ter perdido Porque o Corinthians tem qualidade, né? O Corinthians tem qualidade O Palmeiras fez um jogo quase impecável Por dois lances não foi impecável o jogo do Palmeiras O lance do pênalti em cima do Roger Guedes Em que o Murilo falhou e teve que fazer o pênalti E depois, no finalzinho, o Roger Guedes, de novo Ganhou uma bola do Murilo Que o Murilo falhou Como aquele cara lá do Atlético Mineiro Falhou em cima do Verón Naquela, na Libertadores lá Foi o Natan, né? Não lembro quem foi o jogador O Murilo fez a mesma coisa Foi no corpo do Roger Guedes Que esqueceu a bola O Roger Guedes ganhou a bola E ainda cruzou E quase que saiu o gol do Corinthians E empataria o jogo ali No final e seria fatal, né? Mas não Mas fora isso, mano O Palmeiras foi impecável Amassou o Corinthians Arrasou o Corinthians Não deixou o Corinthians jogar Só que o Corinthians jogou um pouquinho Faltando quatro minutos pra acabar o jogo Já nos acrescem Porque daí tiveram que vir pra cima E o Palmeiras já tinha trocado alguns jogadores O Palmeiras jogou demais Muito em cima do Corinthians Incansável Não deixou o Corinthians sair do campo No primeiro tempo inteiro O Palmeiras amassou o Corinthians E eles tiveram que fazer o pênalti Foi um pênalti claro Em cima do Danilo Danilo é o herói do jogo hoje Sofreu o pênalti Porque driblou o Gil E o Gil teve que usar os dois braços No rosto dele Dentro da área Pegou no pescoço, inclusive E ele caiu Pênalti claríssimo 1x0 o Palmeiras Veiga não perde A gente sabe Bateu muito bem E aí depois o Palmeiras Todo mundo achando agora O Palmeiras vai recuar Não, não recuou Foi pra cima do Corinthians O Palmeiras foi pra cima do Corinthians O jogo inteiro Pra quem ficava falando Reclamando É Porque o Palmeiras É tipo que joga feio Faz um gol e fica atrás Não, fez um gol e foi pra cima Só não fez um gol de novo É aquilo que eu tô falando Por que não tem centroavante? Porque se tivesse centroavante A gente fazia o segundo gol Ali, segundo, terceiro O Rony perdeu uns 2x3 ali Mas no restante do jogo Foi assim, cara O segundo tempo voltou A gente achando que o Palmeiras Também poderia voltar Mas atrás Não Continua em cima do Corinthians Marcando alto Tentando roubar a bola Muito rápido Na reposição Ataques rápidos Esse é o Palmeiras Aí teve o azar De um contra-ataque do Corinthians De o Murilo falhar E saiu o gol de pênalti Do Roger Guedes E o Palmeiras logo depois Já virou o jogo Tomou o gol Acho que 2 ou 3 minutos depois Já fez um gol Numa cobrança de escanteio Uma falha do Cássio E o Danilo só Bateu Jogou pra dentro E aquele negócio Danilo sofreu o pênalti Não deixou o Renato Augusto jogar Cara, o Renato Augusto Não pegou na bola Vocês sabem o que é isso? O Willian também Tentava fazer um monte de coisa Não conseguia Porque tava bem marcado Piqueirei em cima dele Cara, o Marcos Rocha Jogando muito Marcando muito hoje Eu que geralmente Sou muito crítico do Marcos Rocha Mas hoje ele jogou Zé Rafael Jogando pra caramba Veiga Armando Brigando Dudu Partindo pra cima Fazendo fila Muito bom o jogo do Palmeiras hoje Olha Demais Gustavo Gomes Não tem nem o que falar do Gomes Impecado O Everton Também seguro demais Então não teve chance Pro Corinthians hoje Pra quem ficava falando Ataque do Corinthians Na defesa de Palmeiras Não teve ataque do Corinthians Também, tá ligado? Não teve Teve ataque do Palmeiras Meio campo do Palmeiras E defesa do Palmeiras Tudo do Palmeiras Hoje no jogo Corinthians, cara Tava empolgado aí Achando, né? Eu acho que o Corinthians O Corinthians tava pior Do que quando jogava com o Silvinho Tava boa Entendeu? É a terceira partida do cara Acho que tem talento ali Tem jogador bom pra caramba A gente sabe disso Porque quando o Corinthians Às vezes Poucas vezes Que pegou na bola E armou a jogada Você vê que os caras Se tabelavam bem Os caras tem técnica Não adianta Isso é inegável, né? Só que não tem a intensidade Que teve o Palmeiras A intensidade que o Palmeiras Aplicou em cima do Corinthians Foi gigantesca Olha Foi um dos melhores jogos Que eu vi do Palmeiras Na era Bel Ferreira De boa Foi demais, cara Muito bom o Palmeiras Hoje Não tem do que reclamar É só comemorar Como diz o Abel 24 horas comemorando E depois a gente volta Pra realidade de novo Porque tem mais jogo Não é porque ganhamos Bem do Corinthians agora Que a gente vai ganhar Todos os jogos Mas é aí Fizemos fila Três clássicos Um atrás do outro Agora tem o Bragantino Ah, mas o Bragantino O Bragantino é timaço também É time forte Eu acho que o Bragantino Já tá aí Uma das grandes forças Do Campeonato Paulista É Red Bull Bragantino Não é só o Bragantino É um time com investimento Com estrutura Com técnico Com trabalho O técnico lá Tem mais tempo Do que o Abel Ferreira No Palmeiras Então é um time bem montado Time chato Então Palmeiras e Bragantino Agora não lembro Se vai ser Palmeiras e Bragantino Ou Bragantino e Palmeiras Mas é o Bragantino Porque a gente tem que escolher Casa não Se for em casa É melhor ainda Que vai ser festa de novo No palestra Muito bom o jogo do Palmeiras Impecável Para os críticos Cala a boca de todo mundo O Palmeiras hoje Calou a boca de todo mundo Todo mundo achando Que o Palmeiras É um time pragmático Não, o Palmeiras É um time frio É um time que sabe jogar Decisão Sabe jogar clássico Os caras estão jogando Faz tempo junto O que tá faltando De novo, cara É um definidor É um nove É um centroavante Ou é um atacante Que pelo menos Defina melhor Do que o Rony Que tá complicado O Rony quando acerta Beleza Mas é difícil No jogo contra O São Paulo Foi ele que fez o gol de cabeça Mas perdeu o gol pra caramba Também Então o Palmeiras Não é que o Palmeiras Ataca pouco O Palmeiras Tava ganhando de 1 a 0 É porque não tá fazendo gols Porque a chance tem As criações chegam Esse é o Palmeiras Entendeu? Então é isso, galera Verdão Ganhou bem Chupa Neto Não sei se esse vídeo Chega pra ele Mas chupa Neto Você é um tontão Você não sabe nada De futebol Você é um gordo Quando acabou a carreira Agora tá magrinho Que deve ter feito A operação de estômago Sei lá Mas é um gordo Que nem nós E não vem ficar achar Que se acha Não, craque Neto Não é craque Nem aqui Nem na China Quantas tropas do mundo Você participou? Nenhuma, né? É fraco Beleza? É isso, galera Verdão Tá aí Calando a boca De todo mundo Hoje ninguém pode falar Mal do Palmeiras Hoje ninguém pode falar Que Palmeiras Faltou jogar Não criou Hoje ninguém pode falar Beleza? Valeu Até mais